Pode tirar o seu time de campo, o meu coração é de um tamanho que tem Igual a você, eu aguentei pra dizer, pode vir, gente, que eu estou perdendo Mas se você quer brincar, aliás, eu fico, eu estou sofrendo Mas se você quer brincar, aliás, eu fico, eu estou sofrendo Mas se enganou meu bem, pode vir, gente, que eu estou perdendo Pode vir, gente, que eu estou perdendo Pode vir, gente, que eu estou perdendo Uh! 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 Tchau, 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 t Não? Sim, vai.